Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like para não perder nenhum vídeo. Se vocês estão ansiosos para a série do Sonic, que vai lançar dia 15 de junho, falem aí nos comentários. Inscreva-se no canal. Espero que gostem do vídeo. Tá bom. Vai começar! Ai, meu Deus. Será que eu tenho que ir para esse bunker? Apertei. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, minha cabeça. Au! E ai, olha, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox aqui no canal. E hoje a gente está aqui num jogo de cuidar de um núcleo, basicamente. Vou deixar ele aí nos comentários que está nos comentários ativados e na descrição. Então, vamos começar. Vamos começar. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. . 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 Acho que eu tenho que deixar aqui no 5, né? Não sei, vamos lá. Vou aumentar. Vamos aumentar. E aumentar. E aumentar. Beleza. Beleza. O que será que isso deve fazer? Posso dar um barulho? Ele está achando louco, não é? Ventilação? Então, eu acho que ela tem que apertar no vermelho, né? Mas está bom. Voltar alarmes. O que será que eu tenho que fazer agora? Será que é só esperar? Será? Olha. Eita. Eita. Não está mais estável. Isto. Não parece ser bom. Ele está meio quente, mas... Está bom, né? Não entende a nada. Isso está bom. Não posso mutar os alarmes? Tudo bem. Crítica. Ah, não. Vou botar em estado crítico. O que que eu faço? Mútuo. Olha lá. Meu Deus, o que eu faço? Será que isso vai dar bom? Não estou... Não estou achando que isso era muito bom, hein? Hum... Ai, meu Deus do céu. Está muito quente. Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? O que que está acontecendo? Será que o núcleo vai atualizar ou algo assim? Meu Deus. Está pitando. Meu Deus do céu. O que que eu faço? Não dá pra mutar alarme? Oi, Pato. Tudo bem, Pato? Não tem barulho. Ai, meu Deus. Está muito quente. Muita alarme. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está muito quente. O que que será que vai acontecer? Amigos. Amigos. Meu Deus do céu. Está muito quente. Meu Deus do céu. Será que isso nunca vai atualizar? Não sei. Às vezes é bom ele ficar quente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Às vezes não é nada bom ele ficar quente, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não custa tentar. Está bem quente. Meu Deus. Pode dar bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não sei, né? Pode dar bom. Pode. Enquanto isso vocês vão ficar olhando para a cara do Zé Gotinha Verde. É verdade. Meu Deus do céu. É muito barulhento. Meu Deus. Vou ficar mutando. Sempre que der. Meu Deus, né? Escudo do reator 19% Acho que tá mil O que é no O escudo, né Do núcleo, sei lá O que que tá acontecendo? Será que vai atualizar? Às vezes isso pode estar muito bom É verdade Quer dizer, às vezes não Ai meu Deus, meu Deus Ai meu Deus, será que vai atualizar? Eu tô achando que vai dar bom É verdade Quer dizer, às vezes não Nuclear? Ah não, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar muito ruim Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que eu faço? Ai Que barulho? Ai Meu Deus do céu O que que será que eu faço? Meu Deus, meu Deus Patinho, patinho Me salva Me salva Tá bom Poder ficar do núcleo Vai, vai Tô achando que isso vai dar muito ruim Tava achando que ia dar bom Mas Pelo que parece Vai dar ruim Ai meu Deus Ai Tá tudo tremendo Ai Ai meu Deus Olha Olha, o núcleo tá bonito Tá bonito, hein Opa Eita Erro 201 Critical E precisa reiniciar 0% completo Meu Deus do céu Ai meu Deus Será que eu tenho que ir por esse bunker? Às vezes não Apertei Ai meu Deus O que que tá acontecendo? Meu Deus Ai meu Deus Vai, chave Vai, chave Ai meu Deus O que que tá acontecendo? Ai meu Deus Tá tudo tremendo Tremendo Vai, chave Ai meu Deus O que que tá acontecendo? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu acho que vai ser o meu fim Ai meu Deus, o que está acontecendo? Ai meu Deus Ai meu Deus Esse banho não parece muito protegido não Acho que eu não vou ficar ali dentro não Não parece muito seguro que eu vou ficar aqui Eu sou muito aventureiro Eu vou conseguir Eu vou sobreviver aqui Eu vou sobreviver Eu consigo sobreviver Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio que eu vou sobreviver Eu confio Eu confio Eu não vou precisar desse banho Eu não vou Eu vou conseguir sobreviver Eu vou Nada vai acontecer Não vai acontecer Nada Eu vou ficar vivo Eu vou ficar vivo Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu super confio Eu tenho que ficar vivo Eu não vou precisar desse banho Eu não vou Eu vou conseguir entrar no banho Eu não vou Eu não vou ficar Eu não posso Eu que causei isso Eu vou ficar aqui fora Meu Deus, tá tudo tremendo Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá muito quente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Ah, não Eu vou ficar aqui fora, eu causei isso Eu tenho que ficar Eu tenho Eu vou ficar aqui De um jeito ou outro Eu tenho que ficar Eu tenho Eu tenho que ficar aqui Eu vou ficar Eu não vou ir pro âncer Vamos lá Tá muito quente Ainda Essa porta ainda tá bem quente Beleza, eu vou conseguir Eu confio, eu vou ficar vivo Eu vou aguentar Eu vou Eu tenho que conseguir Eu tenho Eu vou Eu vou Eu vou Eu tenho que ficar Eu vou Minha cabeça Au Ah!